Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O empreender mais simples é uma parceria do governo federal com o Sebrae e o Banco do Brasil. Com o lema Menos Burocracia e Mais Crédito, essa parceria quer dar mais agilidade à gestão das micro e pequenas empresas. É o que explica para a gente o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. O empreender mais simples consiste em duas garantizações. A primeira, menos burocracia. A segunda, mais crédito. Porque a micro e a pequena empresa sofrem com burocracia e com falta de crédito. Quanto à burocracia, nós assinamos com a Receita Federal um acordo para o desenvolvimento de dez programas para diminuir as obrigações acessórias que as empresas têm na hora de pagar imposto. Que é papelada, burocracia, que isso consome o tempo da micro e pequena empresa. E substituir por processos digitais. São dez sistemas que assinamos com a Receita e o Serpro. E o Sebrae vai repassar 200 milhões de reais para o desenvolvimento desses sistemas para ficarem prontos até 2018. Quer dizer, todos os sistemas ficam prontos até 2018. No campo do crédito é uma parceria com o Banco do Brasil, onde o Banco do Brasil reservou uma verba de 1 bilhão 250 milhões para um programa de crédito orientado que vai ser acompanhado por consultores especializados que o Sebrae contratou, está contratando, para concessão do crédito. E aqueles micro e pequenos empresários que tomarem esse crédito, mas não têm bens para dar em garantia, o Sebrae dará o aval do fundo de aval do Sebrae. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome e a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus